A melhor build pra você jogar no modo Honra. Nesse vídeo eu quero separar aqui uma build muito forte e muito sossegada de você jogar no modo Honra. Você pode construir essa build nível 4, você vai conseguir jogar sossegado, sem aquele medo de usar uma build errada e não conseguir nivelar direito. Com ela, pelo menos, você vai conseguir farmar o que você precisa pra depois, se você quiser, mais pra frente, resetar o seu personagem. Mas eu garanto pra você que essa build vai facilitar pelo menos uns 50% o modo Honra. E além disso, nesse vídeo eu quero mostrar também algumas dicas que vão facilitar ainda mais o processo de você zerar no modo Honra, tá bom? Então, quem puder deixar um like e um comentário pra ajudar, vamos começar. Basicamente, como que essa build funciona? A gente vai usar um nível de Clérigo, porque a gente vai pegar a habilidade Santuário do nível de Clérigo e a gente vai pegar 3 níveis de Druida do Círculo da Lua, pra gente poder pegar essa habilidade aqui, que é o Raio Lunar, tá? Com esse combo, você vai conseguir limpar todas as áreas que você precisa dentro do modo Honra, dentro do jogo normal, do jogo tático, funciona em todos os modos, tá? E bom, por que que essa build é tão interessante? Vamos ao método pra você utilizá-la com eficiência. Você vai iniciar o combate, seja qualquer combate, contra a boss, contra uma horda de inimigos, o que você quiser. Bom, iniciou o combate? Basicamente, você vai aplicar em você, nos seus 4 personagens, lembrando que é uma build pra você colocar nos 4 personagens, tá bom? E você, ao iniciar a batalha, você coloca Santuário já de cara no seu personagem, na primeira parte do turno, tá? Aqui tem alguns inimigos, algumas hienas, e aí você vai fazer só isso. Tá vendo? Vem aqui, coloca Santuário em você, e pronto. Basicamente, é assim que você vai jogar. Uma build que você não precisa de tanto conhecimento e habilidade. Logo após isso, você joga o Raio Lunar. O Raio Lunar, ele fica dando dano. E bom, passou o turno, você faz a mesma coisa com o seu outro personagem. Santuário e Raio Lunar. O que acontece? O Raio Lunar, ele não quebra o Santuário. Eu acredito que isso seja proposital dentro do jogo, tá? Tô levando em consideração isso, porque até hoje não foi consertado. Ok? E bom, você vai fazer isso com os 4, como eu tô fazendo aí. E o que é interessante também, é que você ganha uma nova habilidade ao utilizar o Raio Lunar, que é mover o Raio Lunar. Quando você move o Raio Lunar, você não gasta mais espaços de magia. Você passa a gastar apenas pontos de ação. Então, é aí que essa build brilha muito. É aí que essa build fica excelente. Porque durante 10 turnos, você consegue ficar dando dano em todo mundo. E como você tá com o Santuário, ninguém vai te atacar. A não ser que você esteja contra algum inimigo que esteja dando muito dano em área. Nesse caso, você precisa pensar um pouco mais. Mas caso contrário, cara, é só ficar movendo o Raio pra cima dos inimigos, que eles vão toda hora ficar pulando o turno. Tá bom? Claro, a gente tem as habilidades lendárias dos chefes e coisas do gênero, tá? Que podem dificultar um pouco isso. Mas 50% do jogo vai ser facilitado. Você vai conseguir com muita tranquilidade avançar aqui dentro. Como eu disse, pra poder pegar um nível, pegar itens. E explorar sem aquela pressa de zerar rápido. Porque no modo honra não pode explorar nada, senão você vai morrer, né? Essa build ajuda muito. E eu não gosto muito, particularmente, de ficar correndo dentro do jogo. Pra ruxar tudo, entendeu? Eu gosto de ver as historinhas e tal. Então, eu acho que é excelente pra esse sentido. Pra você jogar na dificuldade máxima e ainda conseguir aproveitar um pouco. E bom, quando você chegar na praia, você vai precisar chegar no nível 4. Eu tô no modo honra, certo? Eu tenho um vídeo que eu fiz recentemente, que você vai conseguir chegar aqui na praia, a partir da nave, quase no nível 3 já. Então, o vídeo é esse aí que tá aparecendo na tela. Vai lá naquele vídeo, faz o esqueminha de lá e você volta aqui pra continuar. Porque eu vou dar algumas dicas interessantes pra você ganhar um XP rápido, sem enfrentar muitas batalhas aqui, pra que você possa chegar no nível 4. A primeira batalha que você vai encontrar é do Devorador de Intelecto, que são esses cerebrinhos aí. E bom, aqui você pode ignorar essa batalha por enquanto e contornar ela, porque antes de vir pra cá, é altamente recomendado que você vá buscar os outros compênios. Tá bom? Então, você vem aqui por essas pedrinhas, ao invés de entrar direto na batalha com dois personagens, que no caso é você e a Shadowheart, vai aqui em cima, salva o Gale, salva o Astarium ali, e depois você volta e a batalha vai ser sossegada, entendeu? Você vai ganhar o XP que a gente precisa pra cá. E aqui nesse meio, depois de derrotar, você vai encontrar o Devorador de Mentes meio ali agonizando, você pisa nele e ganha um pouco mais de XP. Beleza. E agora você tem esse XP inicial. Depois disso, o que você pode fazer é seguir direto pra batalha do Acampamento Esmeralda, do Santuário Esmeralda, tá? Não é uma batalha tão complicada com os quatro, tá bom? Dá pra você fazer de boa. Depois a gente pode seguir pra batalha que tem aqui nessa região do mapa, tem alguns inimigos também, mesma coisa. Usando Stealth, a gente consegue com bastante tranquilidade, tá? Aqui, nesse local, a gente tem uns inimigos, uma caverna, né? Que é onde a gente salva o Funestus, né? A gente entra na caverna, tem alguns inimigos também, mais um XP extra. Depois disso, a gente pode seguir aqui para este local, né? Este local bem aqui. Por quê? Aqui você vai encontrar aqueles três ogros gigantes, né? Aqui na Vila Arruinada. Esses três ogros, se você convencê-los a lutarem do seu lado lá no Acampamento Goblin, você vai ganhar 225 de XP só conversando com eles, sem lutar. Depois, seguindo para o Acampamento Goblin, aqui, só de conhecer esses locais também, você já vai ganhar um pouco mais de XP. 90, vai ganhar, às vezes, 100, tá? E conversando com aquele Goblin inicial, né? Que a gente tem que falar com ele para poder entrar no acampamento, você também ganha uma quantidade boinha de XP que você já vai avançar. Eu nem entrei no Acampamento Goblin ainda e já estou em nível 4. Não matei ninguém aqui dentro. Então é só você explorar mesmo, só de conhecer as áreas, conversar, você já consegue bastante XP. E, bom, outro local bom para pegar XP inicialmente, com muita tranquilidade, é vindo aqui para a passagem da montanha, aqui no repouso. Só de conhecer o repouso, você já vai ganhar um XP. Se não me engano, é 90 aqui também. Ou 30. Alguma coisa assim, mas é um bom XP. E, bom, eu nem enfrentei a missão aqui ainda, eu vou fazer ela depois, porque eu estava focado em pegar nível 4 para poder fazer a build, certo? E, bom, na passagem da montanha, tem um XP muito bom. Você vai ganhar 475. É aquele local onde a gente encontra o Cavaleiro de Prata, que é os Jitian, etc. Tem aquele dragão vermelho. Aqui é o seguinte, você precisa da Laezel aqui, porque você precisa convencê-los a irem embora, tá? Ao convencê-los a irem embora, o seu personagem vai ganhar a linha de inspiração, vai ganhar 475 de XP. Tranquilo, tá bom? Tranquilo. E caso você esteja preocupado em falhar, eu vou mostrar um método já já, que você pode salvar o jogo e voltar o save no modo honra ainda, ok? Se você precisar de um pouco mais de XP, que no caso vai faltar pouquinho, você pode, sei lá, conhecer a Tietiel, vir aqui na área dela só para conhecer a área também, ou matar qualquer inimigo aleatório. Tem outros eventos aí que eu não fiz, eu só realmente foquei em chegar nível 4, tá? Então, essas são as dicas de XP que eu tenho para vocês, que são muito importantes e ajudam bastante. Outra coisa, é que como tem 4 clérigos no grupo, 4 clérigos, você vai ter uma boa quantidade de cura sem a necessidade de poção inicialmente. Então, nesse sentido, vai valer muito a pena, tá? Porque você vai conseguir se curar, vai conseguir usar ali o santuário, vai conseguir usar o raio lunar, tudo de boa, claro. Maneirando ali para você poder utilizar tranquilamente os raios lunares sem gastar tantos pontos de magia ali, espaços de magia no caso. E bom, caso a sua preocupação seja, poxa, se eu tenho que fazer certos testes, se eu falhar, já era. Mais ou menos. Em Baldur's Gate, no modo honra, você pode salvar o jogo e se você quiser voltar esse save, basta você fechar o jogo. No Playstation e no Xbox, você fecha o jogo direto do menu e volta que o save vai voltar. Se você estiver no PC, você vai ter que abrir o gerenciador de tarefas e encerrar o serviço para o jogo fechar direto e você conseguir retornar o save anterior. Essas dicas vão facilitar muito sua vida no modo honra. Se o seu objetivo é só zerar, vai no fundo que vai conseguir. Se o seu objetivo é explorar o modo honra e se divertir também, não ficar tão preocupado, pegar um nível primeiro, antes de montar de fato uma build interessante, explorar alguns locais para pegar certos itens, esse vídeo também vai servir. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver mais dicas aí para o modo honra, deixa aí embaixo. Ficarei feliz em ler. Tá bom? E basicamente o modo honra é um modo tático que você não pode deixar todo mundo morrer, né? Basicamente a dificuldade é a mesma, tirando que no modo honra tem também as habilidades lendárias, certo? Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!